A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? Diga-me, Andréia Está mesmo decidida a se meter nessa aventura? E só por amizade? Ele é tão somente meu amigo Mas para você, Andréia Quem é esse homem representa? Se faz mesmo questão que eu responda Gostaria de saber Está bem, eu lhe direi Para mim, Leonardo, é apenas um sonho Nós temos o direito de sonhar Não temos? Gastei alguns anos de minha mocidade Acalentando um sonho Mesmo sabendo que jamais iria se tornar realidade Andréia, perdoe-me por tê-la obrigado A recordar um trecho desagradável de sua vida Não, não se desculpe, Manuel Às vezes até é bom recordar pedaços amargos Mas que tiveram momentos felizes Você acaba de confessar Que perdeu uma parte de sua juventude e beleza por esse homem E mesmo agora, quando ele foi para longe Que só se lembrou de você para lhe pedir um favor Está disposta a ir ao seu encontro? Eu sinto que ele precisa de mim, Manuel Mandou-lhe o dinheiro que ele pediu Entregou o seu dinheiro a esse homem Que tem uma boa conta bancária Foi apenas uma pequena importância, Manuel E que sei, me será restituída Em dez ou vinte vezes mais Você ama esse homem? Não sei Como não sabe? Admiração, amizade, carinho Ânsia de protegê-lo Como se protege uma criança Tudo se mistura Tudo se mistura Existe assim uma confusão muito grande De sentimentos, Manuel E para ele você é apenas a amiga Que o socorre dos momentos difíceis? Não, sou amiga Com quem ele reparte Suas angústias Suas alegrias A quem faz confidências Ah, Andréia Como inveja esse homem Não, não é inveja, não Ele é um torturado E quando pretende partir? O mais breve possível Está cansado, Beto? Cansado, mordido pelos carapanãs e com fome Olha, para a tua fome Eu tenho aí galinha ao molho par Ah, isso é bom Esqueci de reabastecer o motor da canoa E há uma praia daqui Acabou a gasolina Tive que remar Bom, mas vai dar o mergulho Enquanto eu esquento a comida Eu vou me lavar assim Mas é no chuveiro Arranjei chuveiro para quê? Você sabe que o miudinho Da última vez que ele esteve aqui Fez questão de ir ver o chuveiro Achou a tua ideia muito engenhosa E disse que vai fazer um junto do tapiri dele Uma coisa boba Um regador pendurado numa carretilha Com um cipó para virar o regador Fazendo que a água caia pelos furinhos Eu vi um chuveiro assim em Petrópolis Não sabe? Mas lá não tem água encanada? Agora tem Mas não tinha no tempo em que Santos Dumont Construiu sua casa lá Tu sabes quem foi Santos Dumont, não sabes? É claro que eu sei O brasileiro que inventou o avião É esse mesmo Mas a casa dele existe ainda, Beto? Existe, existe E é visitada por muita gente Uma casa pequena, simples Quase tão simples como o nosso tapiri Um homem famoso e rico Vivendo com tanta simplicidade Tu viste tanta coisa lá no sul É, mas também vi muita miséria, não sabe? Eu mesmo morri num barraco de madeira Tão pobre Que perto dele nossa casa parece um palacete E senti fome também Muito mais do que eu estou sentindo agora, mulher Pare de plosear e vejo jantar, vis? Ah, matei quem queria me matar Parabéns, Luiz Tua comida estava muito gostosa Bem, agora que já se lavou E encheu a pança Eu acho que podes me contar Que dinheiro foi esse que estava em teu nome no banco? Ainda bem que tu pergunta depois de comer Que isso ia te dar meu apetite Por que está pensando esse sujeito me fazendo empregado dele? É, que sujeito, Beto? É esse Luiz que não é Luiz coisa nenhuma Afinal, o que tem ele a ver com o dinheiro que foste buscar? Pois o dinheiro não é dele Vem de São Paulo para ser entregue a ele Hum, não seria mais fácil que mandassem em nome dele? Claro que sim Mas ele não tem nenhum documento que identifique E me escolheu para a vítima E trouxeste o dinheiro? Ora que pergunta de luta Se foi lá somente para isso Está lá na patrana Pois é, o rapaz talvez nem saiba que o dinheiro já chegou Aí que queres que eu faça? Que vá correndo até o tapirinho do Chico para entregar? Não sou empregado dele, não Não tenho obrigação nenhuma Vejo que essa viagem te aborreceu demais Me desculpa, eu não falo mais no assunto Não, não, eu não estou aborrecido contigo não, mulher É com o Leonardo Mas quem é Leonardo? Ah, Leonardo é o nome do moço Mas é melhor esquecer, viu? Seu Vasconcelos me disse, mas pediu segredo E eu deixei escapar Vem, minha gente Olha, já escureceu bastante Chega, me debulha a mil A minha gente continua É, eu ainda não tenho sono, Zef Ninguém está te mandando deitar não, Chico Eu estou falando com as crianças Pode ficar poseando aí com o moço Mas para de trabalhar, homem Olha, o Luiz deve estar com a boia d'água nos dedos Que não deve estar acostumado com o serviço Isto nem chega a ser trabalho, Sazef Distrai? Pode ser Mas é bom parar, menino Não deixa rei tua mão Olha, eu não deixe? Está com a boia d'água aí no dedão, é? É falta de costume Mas logo a pele engrossa Nos primeiros dias em que fui me distrair com a enxada Ficou assim Mas agora já está calejado Sem necessidade, Luiz E com as mãos lisinhas desse jeito Não devia estar fazendo trabalho pesado Mas eu preciso fazer alguma coisa, seu Chico Desculpe, é uma pergunta, moço Mas qual era o seu trabalho antes de vir se perder por aqui? É isso, Chico Ué? Se o moço não de chinté hoje O que é que tu tem que estar perguntando? Não, não, não me aborreço com a pergunta E já é tempo que os meus amigos Fiquem sabendo alguma coisa a meu respeito Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Eu viajava muito Quando liquidava os assuntos que ia tratar Voltava para São Paulo Onde tinha minha casa Olhava sozinho? De certa forma, sim E quem cuidava do senhor? Que pergunta mais boa, mulher Então o homem precisa de quem tome conta dele? Eu precisava, sim Tinha uma empregada para arrumar a casa Preparar o meu jantar e tratar da minha roupa Passava os dias no escritório e almoçava na cidade mesmo Lidava com livros, fazia contas Eu sei, como o patrão que tem que tomar nota da despesa Da conta dos seringueiros Mais ou menos isso E deixou uma vida mansa que nem essa Para vir cortar a seringa Oh, Chico Apoio-moço não diz que estava passeando para o quê E foi roubado por um companheiro, homem? Bem, amigos Chega de falar de um sujeito como eu Seu Chico Eu acho que existem máquinas Debulhadoras de milho, não é mesmo? É claro que existe Mas custam dinheiro e não paga a pena Quando a lavoura é pequena como a nossa Coisa caseira É, obtendo crédito num banco Isso é difícil A gente conseguir financiamento para o milho A gente faz tudo em família Mas diga-me E a palha de milho? O que fazem com ela? Bom, a gente enterra para adubar a terra O isabuga a gente também usa para o fogão Não seria mais fácil guardar o milho nas espigas e vender assim mesmo? A gente pode armazenar em espiga ou grão Eu prefiro em grão Embora tenha a despesa da sacaria Estou vendo que o moço não entende nada de plantação Não, não, não entendo, não entendo Quando o menino ia passar as férias na fazenda de um tio-avô A fazenda não era dele Era simples administrador E ele plantava milho? Plantava apenas o suficiente para o consumo da fazenda Era uma fazenda de café Do milho só me lembro das espigas de milho verde Cozidas ou assadas na brasa E das pamonhas, curaos Que minha tia costumava fazer Sabe, é um tempo que deixou saudades É bom Senti saudade dos tempos de criança Eu só me lembro de apanhar e trabalhar Eu não queria voltar para aquele tempo, não Fui mais feliz Tenho saudades daqueles tempos e gostaria de voltar a eles Ainda me recordo como achava cheiroso o cigarro de palha Que o meu velho tinha fumado Cigarro de palha Eu me acostumei com esses papéis em que enrola o fumo migado E esses papéis, a mortalha, custam dinheiro Amanhã eu vou preparar umas palhas para cigarro E prometo que vamos ter palha para enrolar cigarros pelo menos por uns três meses Parece que o caboclo está nascendo dentro do senhor É, deve ser isso, seu chico A força do sangue Meus antepassados eram caboclos Quero voltar a ser um caboclo bem brasileiro Como é, Isabel? Aquele estranho ainda está morando na tua casa? Tá, Rafa Mas eu acho que vai ser por pouco tempo mais Ele falou que vai-se embora? Não Mas hoje chegou o recado do seu Beto Disse que trouxe dinheiro do banco para ele Eu acho que era isso que ele estava esperando para deixar a gente Até parece que tu está achando ruim ele partir E estou mesmo Ele é bom, Rafa Quando está disposto Quando há causas assim da cidade Alguns tristes, outros alegres Quando foi com o seu Beto em Terboca do Acre Trouxe papel e lápis Pra quê? Não vai me dizer que ele está querendo te ensinar a ler? Até que seria bom Mas ele não se ofereceu e eu tenho acanhamento de pedir Eu não quero saber que tu está dando intimidade para esse moço não, Isabel Ih, larga de besteira, Rafa Tu não manda em mim? Eu te gosto, Isabel Estou falando sério É só me ajeitar na vida e falo com teu pai Não bota o carro adiante dos bois, Rafa Primeiro tem que falar comigo Saber se eu te quero ou não E eu não estou falando? A gente está só conversando Mas agora eu quero saber Tu gosta de mim? Eu não hei de gostar Amizade que vem desde os tempos que a gente era criança Mas falo gostar de amor, Isabel Gostar para casar Ah, ainda não pensei nisso Mas é bom pensar A menos que tu esteja se embandeirando para um moço estranho Ih, deixa de ser bobo Eu conheço o meu lugar Tu é muito bonita E ele não é cego Ele me respeita, está ouvindo? Ó, ainda outro dia Ele estava arriscando umas figuras no papel para divertir meus irmãos E eu me cheguei para espiar Sem querer ponhei a mão no ombro dele E ele não disse nada Tirou o ombro Se afastou para abrir Mó de o ver Mas logo disse que estava cansado E se foi para a beira do rio Está vendo? Tu diz que não está dando intimidade E já está ponhando a mão no ombro dele Eu fiz sem sentir, Rafa A gente se acostumou com o moço É como se ele fosse um irmão mais velho Ó, dá às vezes até um pai Mas garanto que ele não te vê como irmã E muito menos filha Ó, Rafa, tu está me enchendo, tu está sabendo? Eu vou para casa Espera, Isabel, espera Eu não vou esperar coisa nenhuma Ó, quando tu deixar de sentir essa ciumeira boba Tu pode voltar, viu? Adeus Maneiro, hein? Pela hora que eu estou levantando Quase podia ser boa tarde Ah, eu dormi demais Tu deve estar acostumado a se levantar à tarde É É aqui, né? Acorda cedo Sem ter nenhuma obrigação Levanta para o que quer Não, dona Zéfa Aqui eu me deito cedo E é natural que acorde cedo também Mas foi bom tu estar a levantar Porque veio um empregado lá do barracão E trouxe um recado para tu Ah, é? É Seu Beto pediu para tu entelar Que precisa te falar Nesse caso, tomarei café e vou até lá Bom dia, dona Deluso O Beto mandou me chamar e eu estou aqui Ah, o Beto teve que sair Foi perto, ele não deve demorar Suba, por favor Obrigado pelo convite, senhora Mas prefiro esperar aqui fora mesmo Eu não quero mais prejudicar a vida de ninguém Prejudicar? Explique-se, por favor A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeão A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou